Hoje foi aprovada uma moção de minha autoria, que apoia o projeto de lei que visa incluir o atendimento multidisciplinar e limitado quando destinado aos autistas. A comunidade médica esclarece que o portador de autismo sofre de um distúrbio incurável, mas os sintomas podem ser reduzidos caso receba o tratamento adequado o mais cedo possível. Quem determina a quantidade e tipo de exceção com cada profissional é o médico e não o plano de saúde. Vereador Cícero, trabalhando pela saúde da população.